Pra todas as novinhas safadas, aqui na mente vem maldade Sentar, pica na pica, eu sou certo, vai sentando com vontade Sentar, sentar, vai sentando com vontade Sentar, sentar, vai sentando com vontade É sacanagem de putaria, ao mesmo tempo Quero ver todas piranha sentando ao mesmo tempo Sentando, 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 sentando ao mesmo tempo Sentando ao mesmo tempo, sentando ao mesmo tempo Menina, bunda pra mim, que eu jogo tudo lá dentro E se marapiga, e se marapiga, e se marapiga, ela pausa Paisan, 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 tá no constaço Vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai, senta no contato Sentaria, pai, pra todas as novinhas safadas Aqui na mente vem maldade Sentar, pica, na pica, sucesso Vai, senta no contato Sentar, sentar, vai, senta no contato Sentar, sentar, vai, senta no contato É sacanagem de putaria Ao mesmo tempo quero ver todas piranha Sentando ao mesmo tempo Sentando, 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 sentando ao mesmo tempo Sentando ao mesmo tempo Sentando ao mesmo tempo Menina bunda pra mim que eu jogo tudo lá dentro E se embarapica, 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 e Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado